Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série E eu espero muito que vocês curtam e apoiem aí com o seu like galera Porque é muito importante mesmo, beleza? Então meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho E deixa, deixa aquele rasenga galera, aquele rasenga super forte no like Porque o episódio de hoje é um episódio muito especial e tá muito legal galera Então só quem consegue controlar o rasenga, deixa o like Eu sei que vocês conseguem controlar hein Então quero ver quem que vai conseguir, belezinha? Deixa isso aí, se inscreve no canal, deixa o rasenga no like E agora fique com o vídeo que tá muito divertido Ai, que que o tio Sasuke marca uma reunião em cima da cabeça do Sokagis? Ai meu Deus do céu, às vezes eu fico desconfiado do tio Sasuke Às vezes eu acho que ele não bate muito bem na cabeça não Quem marca uma reunião em cima da cabeça do Sokagis? Tipo, tem a minha sala, tem a minha casa, tem um monte de lugar Mas não, em cima da... Ai, tá chovendo ainda Ai meu Deus do céu Tem dia que eu quero matar o Sasuke Ai, ai Oi Tio Sasuke O que foi? Ah, o que foi? Quem que marca uma reunião em cima da cabeça dos Sokagis? Ah, esses dias atrás você tava tão olhando pra ela Pensei que você gostava tanto dessas estátuas Ah, eu gosto né Mas não pra fazer uma reunião né tio Sasuke? É o melhor lugar Porque na vida não dá pra confiar em ninguém E você acha que aqui é confiável? Aqui não vai ter ninguém, você acha? Bom, olha em volta É, realmente não tem ninguém né Mas... Do que você tá tão desconfiado? Estou desconfiado de uma coisa Do que? E... Tem muitos espiões ainda pela vila Você acha que ainda tem espião na vila? Uhum Mas... Mas trabalhando pra quem? Pro Momoshiki? É Ou até mesmo pro Zetsu? Os dois? Será que tem? Até aquele Team Jurek, lembra aquele Team Jurek? Qual? Das Aero Caldas? Deve ter também Mas o Saruto... Ah, é verdade Lembra né? O Saruto não acabou com ele Ele ainda tá por aí Tá, eu vou te falar uma coisa Boruto O que? Eu não consegui achar nada da marca Nem... Marca não Da... Do selo, entendeu? Ainda Da Naomi? É Mas você não falou que sabiam juntos pra selar aquele negócio? Sei, mas eu não sei onde tá meu livro Sumiu parece Como assim o seu livro sumiu? Você não guarda o seu livro mal bem? É, mas parece que alguém tirou do lugar Eu não sei quem Pera, pera Você não sabe o junto de cabeça Não Será que... Não, não Precisa de várias coisas Tipo o que? Ah, precisa de vários itens Que eu marquei lá e eu esqueci Tá, então se você meio que perdeu esse livro, né senhor Saruto? Eu não perdi Alguém pegou? Quem pegaria um livro de selamento? Não sei Alguém que quer selar alguma coisa? Ou alguém que não quer que alguma coisa seja selada? Tem razão Tem razão Tá ligando os fatos Será que o espírito pode estar já controlando a minha filha? Ai agora é só vocês pra saber Será que ele pode estar controlando ela já? Não, não é possível Tá, tá, tá Saru... Nossa senhora, tô até confundindo de novo Boruto O que? Seu filho Seu adotado filho O que que tem eles? Lembra que eles meio que... Tem o espírito, sabe, né Do Ying Yang neles? Sei, hein O que que você tem ele? Hagoki e Koga Aham Então Meio que o espírito deles começou a emergir dentro do Saruto e do Madarama Pera, você tá falando que o espírito dos dois tá meio que... Neles? Eu vi eles lutando e um chamou o outro de Hagoki e o outro chamou ele de Koga Ai meu Deus do céu Mas por que agora? Por que? Por que? Eu não sei Mas parece que eles estão se manifestando agora Mas você sabe o que eles querem? Lógico que eles querem tomar o corpo do Saruto, né E do Madarama Ai meu Deus do céu Então quer dizer que todos os meus filhos estão com algum problema? É, o único que eu não sei que se tá com problema é o Itai Também tá viajando por aí? É Só viaja por aí É Igual o seu filho, né Tio Sasuke? Ah! Mas o meu filho tá fazendo alguma coisa Fazendo o que? Ele tá trabalhando Pros outros É um mercenário Não é mercenário Ele só ajuda os outros Só que ele recebe o dinheiro Isso chama-se Ah, então você tá dizendo que as pessoas da vida são mercenárias também Todo mundo é um pouco mercenário por dentro Tio Sasuke? Todo mundo precisa de dinheiro pra viver Sim, mas não fica falando meu filho Meu filho é um herói Só que ele recebe dinheiro pra ser um herói Que nem a vila Eles fazem missão Rank S, Rank A, Rank D E recebem dinheiro pra isso Ah, falar em missão Eu tenho uma missão muito importante pra você hoje Qual? Bom, eu recebo uma missão É um pagamento muito alto Você vai aceitar? Eu sei É escoltar o ninja em um país difícil Não, Tio Sasuke Qual? Você vai aceitar ou não? Você tem que falar sim Depois eu já vou marcar aqui Vai ganhar dinheiro mesmo? É bastante dinheiro Eu aceito Bom, a missão é que vai ganhar bastante dinheiro Hoje, Tio Sasuke, é desentupir todos os banheiros da escola ninja Tio Sasuke, o que foi? Ai! Ai! Você não tem vergonha na cara, não? Ai, o que foi? É uma missão muito importante Eu sou um ninja de classe alta E você faz isso? Mas, Tio Sasuke Ai, meu estômago Eu não vou aceitar uma missão dessa Mas eu já coloquei o seu nome lá Ah, não É sério Você vai me pagar ainda Você vai me pagar Você vai ou não vai? Espera, minha filha, ser Hokage Você vai ou não vai? Ah, eu vou Eu vou Eu vou Mas depois se espera Espera pra você ver Ai, meu Deus do céu Nem de usar banheiro Ai, 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 ai Ai, não Não senta aqui não Eu odeio isso Ai, ela não chega Ai, calma Tô sentindo onde a cara dela Tá chegando, tá chegando, tá chegando Naomi Naomi Ai Que livro é esse na sua mão? Nada Que livro é esse na sua mão, Naomi? Olha a história Deixa eu ver Deixa eu ver então Ai, não O que você tá escondendo de mim, filha? Nada Filha, eu... Sai Ai, filha Por que você tá fazendo isso comigo? Ah, você é do tacato É do tacato? Naomi, deixa eu ver Não Ai, filha Para com esse negócio Não Filha Ai, ai Filha Não é você que tá te controlando Eu sei isso Tem alguma coisa dentro de você É você, né, seu monstro É você que pegou o livro do tio Sasuke Porque você não quer ser selado, né? Ah, sou eu mesmo E quando que você vai mostrar sua identidade? Ah, você quer saber? Ah, você não me provoque Sai do corpo da minha filha Eu tenho os poderes dela Você não tem os poderes dela Sai de dentro do corpo dela Ah Filha Sou eu, seu pai Você quer ver o poder mesmo? Eu quero que você me mostre você mesmo Ah Libertar Jukajuno Jutsu Jutsu de invocação Ah, o que? Ah Você tá me vendo, né? Então essa é sua forma original? A Naomi está dormindo agora Então essa é sua forma original? Ah Sinta a minha fúria Ah Você acha mesmo Que você vai Que a sua fúria vai dar medo em mim? Ah Ok, tem outra coisa aí dentro, é Olha bem dentro desse garoto Olha o que você vê O que que é isso? Que magia maligna é essa? Olha meu único olho Ah Ah Naomi Dá uma porrada nele Ah Filha, sou eu Vamos atrás dele Filha, sou eu Ah Eu vou acabar com Que velocidade é essa? Ah 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 Acabar com você Eu vou acabar com você Você não vai fazer nada Ah Ah Pois sabe quem você tem que Derrotar pra Pra conseguir me derrotar? Quem? A Naomi Ah 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 Seu maldito Como que você ousa fazer isso com a minha filha Azenda Você vai bater na sua filha? Eu não tô batendo na minha filha Eu não tô batendo nela Tô batendo em você Ah 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 Droga Eu juro Que eu vou tirar de você de dentro dela Eu vou Vai Naomi Quer uma porrada nele Não filha Sou eu filha Ah Filha Sou eu filha Ah Ah Filha Ah Ah Filha Filha Coloca esse Ah Filha Desprende esse negócio logo Vamos nesse negócio filha Essa não é você Ah 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 Vai filha Vai filha Vai filha Eu confio em você Eu tô conseguindo Filha Eu tô conseguindo Para 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 Filha vai Você consegue Tira esse cara daqui Vai filha Meu Deus Você consegue Você consegue filha Despeça Filha Você tem que tomar muito cuidado Você tá percebendo que tá dentro de você Filha 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 Por favor Meu Deus E agora o que eu faço É muito forte isso Filha Usa sua cura Usa sua cura Eu sei que você é forte Papai Filha Você tá bem? Não Mas não é por muito tempo Filha Eu tô muito preocupado com você E com essa coisa dentro de você Alguma coisa muito má Muito má Muito má O que? Uma pesta gigante Que quer me controlar E que derrotar Eu não vou deixar ela te controlar Filha Agora me dá o livro Que você pegou hoje Que a gente vai conseguir te salvar Filha Mas eu riscarei no monte Filha Pode ficar tranquilo Que eu e seu avô Vamos conseguir te salvar Tá bom? Tá bom Filha 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 Filha